Depois de comemorar os 42 anos da L200 no mundo, a Mitsubishi Motors lança mais um modelo da linha, a L200 Triton Sport. Confira! No programa Bahia Motor da semana passada, mostramos uma reportagem sobre os 42 anos de existência da picape L200 no mundo. A Mitsubishi Motors aproveitou o momento de festa para fazer, através de uma live, o lançamento de mais um modelo da linha da picape mais vendida da marca. A linha L200 Triton Sport 2021 acaba de chegar ao mercado brasileiro como uma das fortes opções dentro do segmento de picapes vendidas no país. O veículo se une à linha L200 Triton outdoor e oferece aos clientes da marca japonesa, segundo a própria montadora, a picape com o design mais bonito do mercado. O modelo é para aqueles que buscam um veículo que reúna o conforto e a tecnologia de um SUV de luxo, a ampla versatilidade e capacidade de carga que a linha L200 oferece. A nova L200 Triton Sport 2021 é ideal para diferentes tipos de clientes, como os profissionais do agronegócio que necessitam de um veículo robusto para o trabalho. Mas o modelo agrada, em especial, os amantes da prática off-road que encaram desafiadores obstáculos fora de estrada Brasil afora, além de praticantes de esporte outdoor que usam muito a caçamba e a capacidade de reboque. Produzida na fábrica da HPE Automotores em Catalão, Goiás, já está em todas as concessionárias Mitsubishi do Brasil em três diferentes versões. A nova L200 Triton Sport 2021 traz como grandes novidades um design totalmente redesenhado em linha com a nova identidade da marca. A picape recebeu um visual robusto e esportivo, aliada a um novo conjunto de transmissão agora com seis velocidades. Novo sistema multimídia da marca JBL, com tela de 7 polegadas e ampla capacidade de carga e reboque. O veículo também foi equipado com novas tecnologias que oferecem ainda mais conforto e segurança, como por exemplo, um sistema de frenagem autônoma e sistema de monitoramento de ponto cego. Além do exclusivo sistema de tração Off-Road Mode. O Off-Road Mode adapta automaticamente as características de tração, aceleração e torque ao terreno em que o veículo está trafegando, com um simples toque em um botão. A caçamba tem capacidade de carga de cerca de uma tonelada, que aliada à capacidade de reboque de até 2,3 toneladas, oferecem à nova L200 Triton Sport 2021 uma grande versatilidade. O sistema Super Select 4WD2 oferece ao motorista quatro modos distintos de operação, incluindo a reduzida, ideais para o tráfego em diferentes tipos de terreno. A nova L200 Triton Sport traz como novidade um novo sistema de transmissão automática de seis velocidades e nas versões HPE e HPS ainda conta com opções para trocas sequenciais por meio de pedal shifts no volante. O motor que equipa todas as versões é o 2.4 turbodiesel de quatro cilindros com estrutura leve em alumínio. Ele traz a tecnologia de válvulas variáveis, Mivec, e turbina de geometria variável, que o torna capaz de desenvolver 190 cavalos de potência. Mivec, e turbina de geometria variável, que o torna capaz de desenvolver 19.